Na hora da limpeza, primeiro você passa uma bucha úmida, passa uma bucha úmida e depois uma bucha seca. Você vai deixando todo intercesso aqui. Olha, fica limpinha a telha. É isso aí, é só limpar. Deixa aqui na linha. Aqui deixa mais baixo, uns 3 centímetros. Quando eu vim a outra, quando eu vim essa capa aqui, ó. De certo. De certo nada. De certo nada. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal 3 centímetros 3 centímetros 2 centímetros Espremei a massa, a massa. Espremei 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 a massa.